A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém, irmãos? Amém! Graças a Deus! Amém! 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 outras pessoas, Deus usa você, usa também a palavra usa no louvor usa na pregação, usa na oração igreja, não vão deixar de divulgar o nome do seu Jesus não, porque Paulo aqui, olha, ele aproveitou a oportunidade e ficou lá, foi por dois anos ministrando a palavra do Senhor pregando a velha e pouco falando que Jesus é o salvador falando que Jesus cura falando que Jesus expulsa os demônios e assim aconteceu lá com ele também, então aquele que crê no Senhor, ele também dá poder para fazer as mesmas obras, ah, mas onde está escrito isso, irmã Rita você pode ver que lá na evangelha de João, Deus Jesus está falando que as mesmas obras que ele fez você também pode fazer porque nós estamos de braços cruzados sem fazer nada, meus irmãos nós temos que orar buscar com fé que Deus vai te usar para você operar grandiosamente na vida de outra pessoa nós temos que ter fé no Senhor e na sua palavra se você crê nessa palavra que o Senhor, ele não vai sair lá no céu e chegar de frente você para falar não ele vai estar usando a Bíblia sagrada, é a palavra é o evangelho que ele está falando em nome de Jesus se nós vem entender isso vamos confiar nessa palavra vamos confiar no poder de Deus no poder que tem essa palavra para nós poder também ter esse privilégio de fazer as obras que Jesus fazia, porque só Jesus fazia, porque só Paulo fazia, porque só Pedro fazia, Tiago e João fazia você também pode fazer busca mais no Senhor consagra mais na sua vida você vai ver a glória de Deus em sua vida Deus vai usar as suas mãos Deus vai usar os seus lábios para poder falar, irmãos em nome de Jesus toma posse dessa palavra não fica esperando não, igreja pede o Senhor que eu te dá lá em Mateus 7, 7 ele diz pedi e dá-se-vos-á buscar e acharei bater e abrir-se-vos-á pois aquele que pede e recebe aquele que busca e encontra aquele que bate e abre e se virá quem que o Senhor quer que você busque, igreja? o poder dele sobre a sua vida quando você está onde nós estávamos aqui invertindo a armadura de Deus então se você acreditar você vai vestir a armadura de Deus e o poder de Deus vai estar sobre ti então toma posse olha, não deixa de acreditar nessa palavra não, igreja faça acreditar mais faça abraçar essa palavra essa palavra não é minha não é da igreja é do Senhor não é igreja? essa palavra é de Deus para nós não vamos tomar posse da palavra do Senhor porque na palavra do Senhor tem poder para curar e salvar e libertar cativo se você sai dessa palavra nas suas mãos sai ali fora e começa a pregar por alguém se você crê nessa palavra se alguém vai converter essa pessoa te vender ela vai ser curada, igreja porque assim que o Senhor deixou essa ordem e de pregar o evangelho a toda criatura e ele deixou essa ordem não foi só para o discípulo não deixou essa ordem para a igreja para toda a igreja então vamos fazer como o Paulo está fazendo assim como ele fez naquela época de mais de dois mil anos atrás Paulo estava lá pregando o reino de Deus Paulo estava lá dedicando a Deus aquele privilégio que Deus deu para ele aquela oportunidade que Deus deu para ele ele não perdeu ele abraçou com fé então Deus já te escolheu olha igreja não foi você que escolheu o Senhor não é Ele que te escolheu e te nomeou para você ir e dar tudo e esse futuro permaneça, igreja vamos acordar vamos despertar vamos trabalhar mais para o Senhor vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia porque a noite vem enquanto nós não vamos poder fazer mais nada depois que nós desce a sepultura como nós vamos fazer alguma coisa enquanto é dia é hoje é agora é hoje a oportunidade que Deus te deu e se amanhã ser vivo fala do amor de Deus para alguém convida alguém para vir para a casa do Senhor para ouvir a palavra eu não sei falar diga para essa pessoa que está atribulada Jesus te ama amém meus irmãos não fica calado não abra sua boca e fala porque Deus quer usar você para poder ajudar outras pessoas um dia você foi ajudado um dia alguém chegou até você e falou do amor de Deus por isso você está na casa do Senhor assim foi comigo assim foi com meu esposo porque um dia alguém decedeu um dia alguém orou mas se nós tem feito isso nós tem levado a palavra para quem está sofrendo nós tem posto de joelho jejum e oração em favor daquela pessoa às vezes nós falando mal da pessoa nós olhando aparecendo mostrando a pessoa olha lá aquele daquela não tem mais jeito tem sim Jesus ama aquela pessoa às vezes tem mais do que nós que está aqui sem fazer nada nós temos que trabalhar para o Senhor igreja nós temos que tomar atitude esse dia que um irmão me perguntou como é que a pessoa deixa o vício é tomando atitude se não tomar atitude se não tomar atitude de falar não quero mais fazer isso não faz mesmo mais não porque Deus Ele quer ajudar você mas Ele não vai segurar na sua mão para você tomar cerveja você não tomar uma cerveja Ele não vai segurar na sua mão você não fumar Ele vai falar para você que isso o vício não leva para o céu vigia igreja vigia Jesus está voltando Jesus está chamando se cuide prepare a igreja tem que preparar a igreja porque grande tribulação vai chegar aquele que ficar aqui igreja nessa terra vai perecer tribulação coisas terríveis vão acontecer então vamos entregar para o nosso Senhor vamos fazer vamos trabalhar vamos fazer mais para o nosso Deus tanto Ele fez por nós não poupando o seu único filho mandando que Ele vinha morrer na cruz por nós e nós estamos tranquilos demais nós temos que trabalhar mais para o Senhor amém meus irmãos eu não sei o motivo Deus está mandando falar mas aqui eu vejo o Paulo aproveitando a oportunidade Dele e ali Ele pregando o Evangelho e além disso Ele em ser usado até os fundamentais e até mesmo os leis que Ele usava estava operando o seminário Deus achou graça de Paulo achou graça também em você dá lugar ao Espírito Santo que Ele quer te usar amém meus irmãos dá lugar ao Espírito de Deus que Ele quer te usar Ele quer falar em seus lados Ele quer usar suas mãos para você impor as mãos sobre os enfermos e ser curado e ser liberto em nome de Jesus não fica de braço cruzado de boca fechada não porque o Senhor Ele quer usar você Ele quer usar você em nome de Jesus igreja vamos ficar mais fiel com Jesus vamos ser mais obedientes ao Senhor em sua palavra vamos cuidar mais da obra do Senhor vamos trabalhar com união em nome de Jesus amém essas palavras ficam para vocês meditarem nós encerramos tudo nessa noite chegou às nove e meia eu gosto de encerrar na noite e aí o